No céu, as aeronaves demonstram sua operacionalidade em combate aéreo, com premissões para neutralizar as forças inimigas. Em solo, as unidades de infantaria mantêm a soberania da nação com suas manobras de artilharia antiaérea. Recebido apago. O cenário de guerra simulada acontece na Operação Escudo Antiaéreo, coordenado pelo Comando de Operações Aeroespaciais no contexto do exercício Conjunto Tínia, realizado pela Força Aérea Brasileira no estado do Rio Grande do Sul. Com foco em treinar as antiaéreas do país, a Operação Escudo conta com a participação de cerca de 400 militares das três forças armadas. Diversas frações de artilharia antiaérea são empregadas no treinamento. Nestas imagens, os militares se preparam para dispararem o míssel Igla-S, no caso de uma invasão no espaço aéreo. Na cidade de Santana da Boa Vista, o comandante do primeiro grupo de defesa antiaérea conta como ocorre a atuação das forças armadas na atividade. Nós estamos atuando aqui com as chamadas unidades de tiro que estão no terreno, a marinha utilizando o míssel Mistral e os grupos de defesa antiaérea fazem o tiro utilizando o míssel Igla-S. Ficam distribuídos no terreno, 360 gaus em torno do ponto sensível, de modo a prover a defesa antiaérea realmente dessa área sensível contra as ameaças que são as aeronaves que, de maneira simulada, estão atacando o ponto sensível aqui em Santana da Boa Vista. De uma das unidades de tiro, o comandante do primeiro grupo de artilharia antiaérea do Exército explica como é realizada a missão de defesa na guerra simulada. Aqui no terreno, nós estamos aqui junto de uma unidade de tiro, que é mobiliada pelo míssel RBS-70. Os nossos mísseles RBS-70, que compõem as unidades de tiro, eles são ligados no centro de operações antiaéreas. Nós recebemos do COMAI o alerta antecipado exatamente para que nós saibamos quais são as unidades de tiro que vão poder engajar aquele alvo inimigo. O grupamento de apoio logístico de campanha é outro elemento importante na operação. Ele é responsável por garantir toda essa infraestrutura necessária para a realização das manobras. Estamos oferecendo para as tropas operacionais os serviços de alimentação, higienização, a própria parte de saúde, comunicações, para que todo o efetivo operacional possa desempenhar as suas funções no máximo da eficiência possível. Um dos coordenadores do exercício conta sobre o diferencial desta edição da Operação Escudo Antiaéreo. Essa é a primeira vez que a gente está trazendo a Operação Escudo para o contexto do exercício Tínia, do COMPREP, onde a gente tem um treinamento de guerra convencional, com uma saturação grande de aeronaves voando. Então a gente trouxe a Operação Escudo para dentro dessa arena da Operação Tínia, de forma que aumente a dificuldade e o nível de realismo. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.